E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje você vai aprender como fazer a assinatura do canal Premiere direto do Prime Video. Vou te mostrar o passo a passo pelo teu celular. Eu preciso avisar que para você fazer essa assinatura, você vai precisar ser um assinante Prime da Amazon. E se você ainda não é, tem um vídeo aqui nos cards com o passo a passo de como se tornar um. Com isso explicado, vou mostrar para vocês os valores e todo o passo a passo de como fazer a assinatura do canal Premiere. Para fazer isso, você vai acessar o link que estará na descrição do vídeo. Clicando nele, você já vai direto para fazer a sua assinatura do Premiere pelo Prime Video. Então, como eu já destaquei, você vai precisar já ser um assinante Prime. Já a assinatura do Premiere custa R$ 59,90 por mês. Existe também um plano anual que você vai pagar R$ 358,80 por ano. Então, para fazer a sua assinatura do canal Premiere pelo Prime Video, basta você clicar aqui em Comece e Assistir. Agora, você vai precisar ter uma conta na Amazon. Se você não tem uma conta ainda, você pode clicar aqui em Criar Conta. Aqui você vai colocar o seu nome e sobrenome, o seu endereço de e-mail e vai criar uma senha. Essa senha precisa ter no mínimo seis caracteres e precisa ser uma senha segura. Depois disso, é só você clicar para criar a sua conta na Amazon. Se você já tem uma, é só clicar aqui em Login e então informar o seu endereço de e-mail ou número de telefone cadastrado. Após isso, clique em Continuar. E agora você vai colocar a senha da sua conta. Depois disso, clique em Fazer Login. E como eu já tenho uma conta na Amazon com cartão de crédito e endereço cadastrado, então ele já chega para mim aqui nessa tela para confirmar os meus dados para iniciar a inscrição. Se você não tem uma conta ainda na Amazon e está criando a sua agora, ele vai pedir para você colocar o CPF. Também vai solicitar que você coloque o seu cartão de crédito. Agora, se você já tem uma como eu, você vai chegar nessa tela. Aqui você vai selecionar o plano, se vai ser mensal ou anual. No anual, você economiza 50%. No meu caso, vou deixar em mensal mesmo. Depois aqui, ele vai listar o endereço de e-mail que está cadastrado na sua conta. Você confirma para ver se está tudo certinho. Depois ele mostra também aqui a forma de pagamento, que no caso é o cartão de crédito. Se você quiser alterar o cartão que está cadastrado, é só você clicar aqui nessa opção e aqui você pode adicionar uma nova forma de pagamento, caso você queira. Aqui ele vai mostrar também o endereço de faturamento. Clicando em cima, caso você queira, você pode alterar o endereço que está cadastrado. Depois disso, se estiver tudo certo, é só clicar em confirmar. Neste momento, como não há um teste gratuito da assinatura, será cobrado do seu cartão de crédito o valor de R$ 59,90. E a assinatura já é concluída. E aqui você já pode assistir o Premiere pelo Prime Video. Então ele já mostra aqui a programação dos próximos jogos que serão exibidos no canal e também o conteúdo ao vivo. E se você usa o Prime Video na TV, ele também vai exibir essas partidas lá para você assistir. E se algum dia você quiser cancelar a assinatura do Premiere, também é bem simples. Basta você clicar aqui em cima no ícone do seu perfil e vir até a opção Conta e Configurações. Aqui você vai até a segunda opção em Canais. E ele já mostra então aqui que você é assinante do Premiere. Mostra inclusive a data de renovação da assinatura. Então se você clicar aqui em Cancelar Canal, ele já dá aqui para você a opção para cancelar a assinatura do Premiere. E é assim que você consegue assinar o canal Premiere pelo Prime Video do teu celular. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. Clicando aqui, você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.